Ele é o banco de maior solidez financeira e a marca mais valiosa do país. É o banco do uso consciente do crédito. Aquele que cresce ouvindo seus clientes, melhorando sempre para merecer você. É isso que faz dele um banco inconfundível. Não precisa nem dizer. Você sabe muito bem qual é o banco feito pra você. Você sabe muito bem qual é o banco feito pra você.